Vai, menina, tristeza, que diz a ela que se nela não aconteceu Deve-se numa prazer que lá regrese, porque não pois o mais sofrer Diga-te, saudade, a realidade é que se nela não apa, não apereça Só tristeza pela glória, que não sai, não sai, não sai Mas se nela não tá, se nela não tá, que coisa linda, que coisa louca Do sal do red, do sal do mal, do pai, dos que os vende, dos que os arei Na sua boca, dentro dos meus braços, os abraços A de ser valor de abraços, apertando assim, volando assim, cantando assim Abraços de contínuos, sem carinho, sem ter fim E pra acabar com esse negócio de você, viver sem ti